Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim galera, desta vez nós vamos trazer aqui pra vocês pessoal, Justin Wong jogando aí Street Fighter 6, que ele teve a oportunidade de fazê-lo em um painel da Evo, onde ele estava presente lá pra poder jogar com outras pessoas, né, que quisessem jogar contra ele e tudo, e teve um canal aqui do YouTube chamado Fanbyte, que fez uma gravação, uma captura dele jogando com o nosso querido Justin Wong, que é muito conhecido aí no Street Fighter, vocês lembram lá do Evo Moment, né, que o Daigo fez aqueles paroles malucos e tudo, foi contra o Justin Wong, um player foderástico aí de Chun-Li, então, se você já tá curioso pra ver como é que foi a luta dele no Street 6, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então, vamos lá meus amigos, sem mais delongas, porque tem muita coisa pra gente poder conferir aqui, Estamos aqui no vídeo já devidamente preparado, como eu disse, ó, tá aparecendo aqui no canto direito, inferior, o canal Fanbyte, rapaz, ó, pra vocês darem uma conferida aí, eu vou deixar o link original do canal também, aqui embaixo, no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, deixarem um like pro cara, dar aquela inscrição lá também, conferir os conteúdos e tudo mais, poder dar uma força, beleza? Porque esse vídeo aqui, está vindo lá do canal dele, beleza pessoal? Então, vamos lá, ó, deixa eu parar minha musiquinha aqui, pra gente poder começar a conferir esse gameplayzão, muito massa, o Justin Wong jogando, claro, da nossa querida Chun-Li, rapaz, então, bora ver qual é. Eu vou deixar o som um pouquinho mais baixo, pra gente poder ir conferindo, beleza? Ó, já começamos ali com aquele Kikoku, hein, os dois personagens ali, opa, Justin mandou aquele parryzão ali, mas não conseguiu nada, já puniu ali com o Kikoku, hein, belo Hadouk ali do Ryu, aquela Bic não deu muito certo, nossa senhora, olha o combo do Justin Wong, olha, olha aí, rapaz, olha a dominância da nossa querida Chun-Li começando, hein, ó, aquele Tatsu ali que não deu muito certo, opa, aquele Tatsu que passou agora em cima do Kikoku, hein, rapaz, ó, mais um Kikoku ali, belo Shoryuk, wake up ali do Ryu, poder sair um, deixar Chun-Li um pouco mais afastado, porque tá brabo o negócio, né, ó, controlando espaço, observando, belo chutinho ali do Justin Wong, hum, mais um Shoryuk ali que não foi punido pelo Justin Wong, mas tomou um Kikoku aqui na cara e leva o primeiro round, e o Justin Wong com a sua Chun-Li matadeira, hein, rapaz, vamos lá, Segundo round aí começando, já chegando pra trás da linha do Kikoku, quem deu um parryzão ali, acabou defendendo o segundo golpe, tomando umas rasteiras ali, mais um jabzinho pra poder controlar espaço, belo chute ali do Ryu, olha aí, mais um Tatsu ali que não conseguiu nada, e lá vem a punição cabulosíssima, meu Deus do céu, mas que combo foi do Justin Wong, rapaz, 28 hits, e olha o dano, hein, ó, já conseguiu ali, defendeu o combo final ali da string do Justin Wong, já vai levando o Ryu pro canto, situação complicada agora pro player de Ryu, Justin Wong mostrando ali a sua total dominância com a personagem, rapaz, brabo, não é à toa que o cara pro player, né, hehehe, complicado, rapaz, complicado, mas vocês viram os combaços que esse cara fez ali com a nossa querida Chun-Li, velho, que escombaço, meu amigo, olha, eles estão pensando ali um pouco, o cara que tá jogando contra o Justin Wong lá, o fanbite, né, ele tá pensando, ih, rapaz, o que que eu faço agora? Vou com o mesmo personagem ou será que eu troco, mano? Vamos lá, vamos esperar, ele deu rematch mesmo, não quis trocar de personagem não, eu ia dar um pão de aqui pra frente, mas ele acabou não precisando. Vamos lá, ó, ele tá testando os botões ali, parece? O Justin parece estar esperando, testando os botões, mandou um Kikoken ali, mandou um Tatsu de longe, mais um Kikoken, que acaba se dissipando ali no meio do caminho, normal. É, eu acho que eles estão observando ali, prestando atenção nos controles e tudo, deixa eu passar um pouquinho mais pra frente aqui, aí, ó, agora eles vão pra seleção de personagens mesmo, já fez um ajuste lá no controle, o fanbite provavelmente. Ah, esse inicio de luta assim eu acho muito legal, cara, muito da hora, na moral. Vamos lá, agora sim os lutadores estão prontos para mais uma batalha. Essa vai ser uma boa luta. Vamos lá, segunda lutinha agora de fato começando, Kikokenzinho ali agora, Justin Wong mantendo distância, olha o Hadouk ali pegando a Chun-Li, belo o Perry ali agora, mas não conseguiu muita coisa. Vocês estão vendo a questão do Perry, como é que o negócio não vai ser tão vantajoso quando a gente imagina que vai ser, só de ficar segurando, só de ficar segurando, entendeu? Que ele conseguiu ali dar Perry num golpe, e o Justin Wong com a sua Chun-Li, com o segundo golpe da Stringa ali, conseguiu punir, entendeu? Ó, situação bem complicada para o Ryu mais uma vez ali, ó, dominante na partida do Justin Wong com a Shun-Li, vai tentando alguma coisa, tenta aquele Shoryuken ali prontamente defendido, é prontamente punido pelo Justin Wongen que leva o primeiro round mais uma vez. Segundo round ali começando, nossa senhora, mandou o Shoryuken lá no vento, fi, matou o mosquito que estava lá em cima. Beleza. Eu também me desesperaria dessa forma assim, jogando contra o Justin Wongen, eu sei, eu sei disso. Mandou um Tatsu ali agora, conseguiu, opa, olha a punição da Shuli vindo, e que belo combo, hein, mano? Justin Wong já fazendo alguns combos bem legais ali com a personagem, mostrando o potencial dela, hein? Ó, mandou um Tatsu ali no ar, mandou ali um kombin, um Hadoukenzinho ali, ó, Justin Wongen defendendo tudo, cara, só esperando a oportunidade perfeita ali agora que veio, e já colocou o Ryu no canto ali, ó. Barra de drive está bem equilibrada, na verdade, ali para a nossa querida Shun-Li, equilibrada não, né? O Justin Wongen, mesmo com as punições e tal, jogando super bem ali, gastando a sua barra de drive, ele sabe administrar ela bem, cara. Ele já está pegando mais ou menos o esquema do jogo, sabe? Porque esse aqui provavelmente deve ser o primeiro contato dele, os Pro Players não devem ter recebido uma build do jogo antes para poder testar, jogar e tudo mais. Só nesses torneios mesmo, assim, igual foi a Evo, porque esse aqui foi na Evo 2022 que eles jogaram, né? Só aqui que eles devem ter tido a oportunidade de jogar. Vamos lá, Shun-Li Zona ali agora, eles fazendo as caretas aqui da hora, mano. Muito bom. Vamos lá, ready, then show me. Ó, começando ali, Justin Wong se afastando, esperando aquela oportunidade, mandou aquela bica ali do Ryu, mas não conseguiu nada, mandou o Tatos prontamente defendido e punido pelo Justin Wong ali. Só vai esperando a oportunidade perfeita, controlando espaço, fez aqueles tens da Shun-Li ali, mas acabou não fazendo nenhum tipo de golpe. Ó, só vai controlando espaço com os soquinhos ali. Bela conversão ali agora do Ryu, hein? Muito boa a conversão. Opa, e lá vem a conversão de volta com esse compasso do Justin Wong, mais uma vez com o nosso querido Shun-Li. Barra de drive do Justin Wong quase acabando, hein, rapaz? Olha aí uma boa oportunidade pro Ryu. Mandou ali aquele super arte nível 2, se eu não me engano. Ó, já defende... Nossa, cara. Punição veio lindamente ali, com dois golpes fracos, se eu não me engano, né? E a saraivada de chute da nossa querida Shun-Li. Vamos lá. Primeiro round mais uma vez pro nosso querido Justin Wong. Ó, consegui um belo Tatsu ali agora pra poder punir. Mais um agarrão. Olha aí, rapaz, ó. Recuperação. Eita, quase que completa a punição ali. Vamos lá. Só esperando a oportunidade perfeita ali agora. Eita, errou o time ali do... Spinning Bird Kick amplificado. Nossa, de novo errou o time ali. Ó, o Ryu tá tendo sorte nessa luta, hein, que é aterrando os combos. Ó, tentou aquela bica ali pra frente, não conseguiu muita coisa. Belo Tatsu, já mandou ali mais uma vez o super arte. Vamos lá. Agarrão ali. Tá tentando levar Shun-Li pro canto. Já conseguiu uma bela conversão. Vai pegar. Hum, nossa, pegou o final. Pegou bem o finalzinho, não, né? A segunda saraivada de chute que pegou. Faltou paciência ali, rapaz, pra poder esperar o resto. Vamos lá. Mandou um thanks for playing ali. Porque eles devem ter reiniciado o jogo, né? Porque o vídeo é grande aqui. Vamos lá. Vamos passar um pouco pra frente aqui, pessoal. Agora, Ryu contra Luke. Vamos lá. Ryu contra Luke. Ó, Shun-Li contra Luke. Tô ficando doido, gente. Tô ficando doido. Isso aqui é embriagar de sono. É por isso. Ó, a Jeff já errou ali a sua punição no ar. Vai testando ali os controles do Luke, provavelmente. Ele tá testando os controles do Luke ou tá tentando controlar espaço mesmo? Contra o Justin Womb. Porque eu acho que a luta tá rolando, né? Ó, defendeu super bem ali agora. Punição do Justin Womb veio. Ele acabou errando o time ali. Não usou o golpe amplificado pra poder continuar seu combo. Vixe Maria, tá errando muito agora, hein? Ele só tá tentando esse golpezinho aéreo da Shun-Li pra poder acertar o time. Ó, que legal, mano. Ah, vitória. A pose de vitória dela do Mortal Kombat. Do Mortal Kombat. Do Street Fighter 2, mano. Que louco. Muito bom, muito bom. Ó, defendeu super bem ali agora. Fez o Punish Counter ali, mas acabou não fazendo a punição completa. O Luke vai botando ali a sua pressãozinha. Ela vai a Shun-Li com mais uma punição, cara. Só esperando a oportunidade ali, hein? O player de Shun-Li, cara. Ó, golpe baixo ali com o Kikoke, hein? Belo agarrão ali agora do Luke. Vamos ver. Ó, já conseguiu uma bela punição ali a meia distância. Olha esse combo, irmão do céu. Nossa, você errou. Acabou errando ali o Super Art final. Conseguiu um parry perfeito ali agora e mais um agarrão. Olha aí o parry perfeito acontecendo, hein? Esse sim dá uma boa abertura pra gente poder fazer uma punição, cara. Se a gente consegue o perfeito. Ó lá, mais uma vez aí, ó. Justinho conseguindo um parry perfeito. Só testando. A gente pode ver, cara, que ele tá... Ele tem conhecimento dos combos da Shun-Li e tudo mais. Tá fazendo algumas coisas bem da hora com ela. Mas a gente percebe também que ele tá sim testando algumas coisas relacionadas à mecânica, né? Porém, ele tá tendo o primeiro contato com o game provavelmente agora. Então ele aproveita essas lutas também pra poder testar algumas coisas. Igual ali agora ele mandou um parryzão perfeito pra gente poder ver e tal. Muito da hora, cara. Muito da hora. Vamos lá. Vamos passar um pouquinho pra frente aqui. Ó, mudou de personagem. Vamos aí de Ryu contra Luke, meus amigos. Pra gente poder ver o que vai dar disso aí. Fight. Ó, já mandou aquele Hadoukenzão ali. Tatsuzão. Eita nóis. Nossa, olha que belo combo do Luke ali agora, hein? Olha aí, rapaz. O combo acontecendo com o Drive Rush, mano. Acabou não conseguindo a condição completa ali. O Luke vai botando aquela pressão absurda. Já coloca o Ryu ali no canto. Situação complicada, hein, mano? Pro Ryuzão. Mandou aquele Tatsu Wake Up ali. Esperando pra andar perfeito. Olha o Luke levando essa luta, rapaz. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Primeiro round aí, logo agora pro nosso querido Luke. Vamos lá. Senhora, mandando aqueles soquinhos ali. Mandou um Shoryuken ali a esmo pro nosso querido Luke também. Belo agarrão agora do Ryu. Hum, mandou aquele Super Art na cara que foi prontamente defendido. E o outro também que foi prontamente defendido. Não foi no tempo certo ali até do Ryu se recuperar da animação. Mandou aquele Tatsu. Já conseguiu uma bela puniçãozinha ali. Vai controlando espaço com o seu Hadouken. Eita. Nossa senhora, mas tá sendo uma saraivada de soco pra tudo que é lá, dentro do Luke também ali. Ó, mais uma saraivadinha de soco. Não conseguiu o stream completo ali. E aí o Ryu com seus golpes fracos tentando uma punição. Eita. Mandou um belo agarrão ali agora o Ryu pra poder levar o segundo round, hein, mano. Ó, recuperação do Ryu acontecendo, rapaz. Foi! Chutinho do Ryu ali. Controlando espaço agora. Os dois só observando, se estudando. Ó, mandando os golpes fracos pra poder interromper as investidas do Luke. Só controlando espaço agora com socos médios, hein. Ó, belo avanço agora do Luke, botando aquela pressão, agarrão do Ryu ali prontamente colocado, rapaz. Chutinho ali, novamente controlando distância, mais um Tatsu. Olha aí, ó, a pressão do Ryu. Nossa senhora, não conseguiu a... Eu nem ia falar a pressão do Luke, na verdade. Mas ele acabou não conseguindo ali a punição, que deu abertura pro Ryu fechar esse round e a luta também, meus amigos. Change match settings. Ah, eles vão desativar os comentários? Ah, tá. Eles desativaram os comentários agora, que acontecem dentro do jogo. Beleza. Vamos conferir mais uma lutinha aqui só, galera. Pra gente poder fechar o vídeo, pra não ficar muito longo também. Ó, Chun-Li novamente na tela, hein, meu povo. Vamos ver. Eles desativaram agora os comentários. Ready? Then show me. That's gonna have some fun. Vamos lá, hein. Chun-Li zona ali agora só se afastando, controlando espaço. Com que Koken já deu aquela aproximada ali agora. Não conseguiu uma conversão. Vamos lá, hein. Lukezão ali agora se aproximando, tentando botar aquela pressão com a Chun-Li lá no canto agora, rapaz. Vamos ver o que ele consegue. Aquela voadora ali meio louca. Cara, não me parece o Justin jogando agora com a Chun-Li não, né, pessoal? Não sei. É, porque o fanbite, ele não colocou especificamente, por exemplo, no textinho. Quem tá jogando, com quem, essas coisas assim, entendeu? Pelo estilo de gameplay que a gente tá vendo aí, não me parece ser o Justin. Assim, a não ser que ele esteja testando algumas coisas com a personagem, não sei, entendeu? Vamos lá. Mas o Luke acabou levando essa luta aí, ó. As primeiras lutas a gente viu que a Chun-Li, ela tava bem assim, né, fazendo umas paradas muito loucas, saca? Aí pode ser que tenha de fato trocado, mas as primeiras lutas foram sim com o Justin Wong. Contra o Justin Wong, no caso, né? Aí deu aquele thanks for playing, aquela hora lá que a gente viu, né? Aí pode ser que tenha trocado. Mas vamos lá. Vamos conferir essa lutinha aqui pra gente poder fechar. Porque dá pra gente poder ver que os jogadores estão meio que apertando muito botão, essas coisas assim. Pro player normalmente não faz isso, manja. Ó, vamos lá, hein? Já botando aquele... Nossa, já mandou dois Drive Impact de uma vez ali, inclusive um no canto, que a Chun-Li prontamente pulou ali, acabou punindo. Agora trocou de lugar com o Luke, já vai mandando aquela... Mano, esse Luke tá pressionando um absurdo, hein? Ó, acabou perdendo aí na paciência da Chun-Li, apertando os botões ali, rapaz. Conseguiu levar o segundo round. E vamos para o round final, meu povo. Ó, já deu aquela avançada ali o Luke, não conseguiu nada, tomou um Kikoku, hein? Masteirinha ali do Luke. Tá tentando levar a Chun-Li pro canto de todo jeito, mas não conseguiu. Trocou de lado já. Drive Impact acontecendo ali, mas não conseguiu nada depois. Ele não tá carregando o Drive Impact direito, né, velho? Vamos lá. Mandou ali um Super Act, acabou sendo convertido. Luke botando aquela pressão, já chega ali, coloca a personagem no canto, já vai aplicando ali sua pressãozinha, mas não consegue nada. A Chun-Li tenta sair. Toma um Drive Impact ali agora, mas não consegue conversão completa. Então, nosso querido Luke. Olha, rapaz. As coisas acontecendo no canto ali de uma maneira estranha, hein? Ó, Lukezão da massa ali. Conseguiu um belo Shoryuken agora. Tá perto de finalizar o round. Situação complicada ali. Tanto pros dois personagens, na verdade, né? Porque os dois são com HP baixo. Uma conversãozinha agora pode ser fatal, rapaz. Olha isso que coisa do Chun-Li acontecendo. E o Drive Impact pra poder fechar a luta, meus amigos. E o Luke acaba vencendo essa luta aqui. E com isso, nós também finalizamos o nosso vídeo, meus amigos. Espero aí que vocês tenham curtido essas lutinhas aí que aconteceram do Street Fighter 6 na Evolution 2022, onde nós tivemos aí, como vocês viram, as primeiras lutas, né? Pelo menos, o gameplay do Justin Wong acontecendo com alguns combos cabulosíssimos que ele tava fazendo com a personagem Chun-Li. Cês viram, né? Negócio brabo. Imagina quando esse track sair mesmo os pro-players tiverem contato de fato ali e treinar com os personagens e tudo mais. Vai ser muito louco. Comenta aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam desses gameplays que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais... E fuemos, meus amigos. E fuemos, meus amigos.